E aí galera da internet, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Mofo Games Eu sou o Alex Eu sou o Estefano E hoje nós estamos aqui para jogar Pokémon Snap para Nintendo 64 Foi! Então tá, eu vou começar Sou meio noob nesse jogo, mas vamos lá Com a ajuda do meu amigo Estefano Não, 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 não Ó, já ia fazer merda Não, não, não É no outro, é no outro, aí Eu não sei nem onde o 64 salva os jogos Eu acho que é na fita É na fita É na fita? Porque o 64 é um console muito esquizofrênico Ele funciona completamente diferente de qualquer outro videogame E esse jogo é muito importante que a gente salve nosso progresso Porque a gente tá salvando fotos de Pokémon Pokémon é um artigo bem em voga nos últimos... É, tá super valorizado Pra quem não conhece o jogo, a ideia é o seguinte Tu é um fotógrafo Pokémon E aí tu vai passando pelos cenários E vai tirando fotos dos diferentes Pokémons, né? O curso é sempre o mesmo E os Pokémons, eles estão mais ou menos no mesmo lugar, né? Então, por exemplo, ali tem um Poliwag Quase esqueci o nome desse Pokémon Mas aí, tipo, tu tem uma maçã, uma flauta, uma pouca bola de gás ali E aí tu vai interagindo com os Pokémons, né? Ó, ele jogou lá Ó, ele fugiu Aí se ele conseguisse, ele pegaria uma foto bem melhor do Poliwag ali, ó Ó lá, ó Ó lá o que ele tá fazendo Agora, olha pra esquerda ali, ó Olha pra tua esquerda Um pouquinho Pô pra esquerda Não, outra esquerda, filho Desculpa, não A esquerda é da esquerda É, a esquerda é do outro lado Ali dentro tem alguma coisa, ó Se tu jogar uma maçã ali dentro, alguma coisa, tu vai ver Ah, acho que é só um abacate Parece ser um Bulbasauro Não, acho que é só um repolho que tá ali Não, ó, fica olhando Então, não deu nada certo, mas Aí é um Bulbasauro mesmo É um Bulbasauro mesmo Olha, um Slowpoke aí, ó Ah, tira um assalto boa dele Só que a pose, às vezes, não tá muito boa, né? E aí tem uma maneira de fazer ele pescar com o rabo E aí ele pesca o Sheldr E aí ele vira um Slowpoke, né? Ah, que legal Ó Aí ele virou pro outro lado, de repente ele vira Não, é, não deu certo E eu tava vendo que esse aqui foi um dos primeiros spin-offs de Pokémon Da série original, né? Sim Pois é, tanto que no desenho Eles, claro, a Nintendo já querendo capitalizar isso desse jogo, né? Eles lançaram uma jornada da série, do desenho Que aparece o Snap no grupo, assim Começa a andar com o Ash lá e tal Pra promover o jogo, né? Ah, sei Tem um fotógrafo, o Pokémon, né? O Snap e tal Ah, qual é que era esse personagem? Olha lá, ó Tá acontecendo alguma coisa ali, ó Aconteceu uma coisa Acabou a minha viagem Perdeu Vamos ver, então Quais são as fotos? É, agora é bom Porque a gente pode explicar Como é que funciona, né? Tá Sistema do jogo Eu tirei quantas fotos ali? Tirei algumas Tirou umas quantas? E tirou de seis Pokémon diferentes, tá dizendo ali, né? Tá Aí eu entro lá no álbum Isso Aí, aí, ali em cima Oxmark Tu vê as fotos, né? Aperta Isso Põe pra direita Aqui Aí tu vê, ah, pega aquela Não pega uma do Slowpoke aí qualquer É, pega Essa aqui Pode ser Escolhe essa aí Tipo, pô, parece boa, né? Olha, comparado com a minha ali, ó Aquela que aparece no pequena Porque eu já joguei antes E tá, salva a minha melhor foto do Slowpoke, né? Que é aquela pequenininha E essa aqui foi a que a gente tirou agora É Aí eu, salvo Escolheu essa Com a tua foto do Slowpoke, né? Tá Vou ver se não tem umas outras fotos Ligais Vai olhando Aí tem a Psyduck Vai querer escolher mais alguma? Não, as minhas fotos de Pikachu Aí pra voltar é B Tá Então eu escolhi aquela foto Escolheu essa Aí ele pode ir ali Pro Professor Carvalho, né? Que é o professor do Pokémon Escolheu essa Vamos ver o que ele vai achar Aí ele vai comparar as duas fotos? Isso, ele vai comparar a tua foto Com a minha melhor foto desse Pokémon, né? Bota aí pra gente ver Ó Slowpoke É o Slowpoke, né? E a minha foto De repente a minha tá mais centralizada Mas vamos ver o que ele vai achar Tá Primeira categoria O tamanho Tamanho, né? O tamanho da minha Ele deu o 980 Da tua 970 970 Tá um pouco menor Aí perde ponto, né? Tá A pose Vamos ver o que ele achou A da minha tava 750 A da tua, vamos ver Mais, ó Tua pose tá melhor do que a minha Vamos lá 800 Tá Tu tá ganhando, ó Tu tá com mais pontos do que eu A da técnica ele me deu duas vezes Vamos ver a tua Ele disse que eu não tenho técnica Ah, ele disse que não Ele disse que tá bem no meio do frame Então ele te deu o dobro de pontos É, tu conseguiu mais pontos do que o meu, ó Tu vê Porque por causa da pose Ele considerou a pose um pouco melhor, né? Vamos jogar uma Mostrar aí como é Quer mostrar como é que se faz? Vamos ver Aí tipo as fases são A praia, o túnel, o vulcão, o rio, a caverna, o vale E a última fase que é o Rainbow Cloud, né? A gente acabou de ir no rio, né? A gente foi no rio Vamos ver o vale Aí dizem que nessa ilha Aí não tem caçador de pokémon, né? Então eles podem tirar foto à vontade Exato Acho que a ideia é essa Hoje em dia já não daria pra tirar muita foto, né? Porque tem gente que tem caçador de pokémon em todo canto agora Agora Aqui no Brasil, em breve Na rua, em breve vai ter no Brasil, né? Caçadores de pokémon Mas já tem gente procurando, né? Tu sabe? Ó Tipo, ó o sinal ali É um Dugtrio, ó Ah, legal Mas é basicamente isso, ó Tipo, ali tem um monkey, tá? Aí eu vou tirar uma foto do monkey Que ele tá muito pequeno Aí eu jogo uma maçã E aí ele vem mais pra frente Ele vai vir mais pra frente Ou não, né? No caso Aí tu joga Eu não consegui acertar nada nele Mas se eu conseguisse acertar Daria pra ver Ó, aqui tem um pokémon Olha, ó É um Dugtrio, ó Aí ele quer sair um Sanchurum aqui Ó Também, ó Vamos ver Opa É, aquele é de pedra Então ele é muito duro Aí Olha, derrubou Ó, vai sair mais um Mas o essencial é que ele esteja o mais próximo de ti possível, né? Aí ela avalia o tamanho O ângulo Isso A pose A pose E se tem mais de um Se tem mais de um pokémon No mesmo frame Ele valoriza mais, né? Uma coisa é que esse jogo Ele não tem todos os pokémons, né? Ele tem como que 70, né? São 150, né? Dos originais Eu acho bacana Esse jogo É um jogo diferente Ele é meio tipo Um jogo de tiro disfarçado Assim Bicho tu matar os bichos Tu tira foto Não, sabe o que me lembra? Aqueles jogos de De fliperama De arma Sim, sim Ele vai se mexendo Assim, sabe? Porque é isso Tu não tem controle Sobre pra onde é que tu tá indo Nesse jogo, né? Tipo o Virtual Cop É, exatamente Exatamente Ó, quis jogar umas coisas Saiu um Dragonite Peguei uma foto boa dele Peguei uma foto boa aqui Peguei uma foto boa Não vendei essas fotos Dragonite 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 parece Nome de De danceteria Dragonite Ah, minha pessoa Hoje vamos na Dragonite As mulheres são um dragão As mulheres são um dragão, né? Eu me com o Jorge Na Dragonite A Dragonite A melhor balada de Porto Alegre A Dragonite Vamos no túnel Tirar foto E aí tem assim Tem por Pokémon A melhor foto de tal Pokémon Ou o teu melhor desempenho Nesse curso, né? De pontos que tu vai conseguindo Com as fotos Tu pode fazer esse curso agora E tentar tirar As melhores fotos De todos os Pokémons Que tu tá vendo E aí fazer Quantos pontos Tu consegue nesse curso Ah, é uma outra categoria É, exato Ah, isso aí dá pra fazer Ele ficar brabo Toca uma maçã na cabeça dele É que a minha mira É algo espetacular, né? Aham Ah, joguei Inclusive tem um pessoal Agora que eles saem Pra jogar Pokémon Go Eles já saem com umas maçãs Assim, né? Ah, é? Claro, né? Pra jogar nas pessoas Que perigo isso, né, cara? Tu sair na rua Jogando o jogo aqui, né? Eu quero ver o pessoal Jogando Pokémon Go No trânsito Não, isso eu acho Que é a coisa mais legal Desse Pokémon Go Que tá todo mundo enlouquecido, né, cara? No mundo todo Que me parece bem A ideia do Pokémon, né? Que é tu sair de casa A procura de Pokémons, né? Porque lembrar do desenho Por exemplo, é isso, né? O Ash sai da cidade de Palette E aí ele sai pelo mundo Pra procurar Pokémons E tirar fotos e tal É bem fiel a ideia do Pokémon, né? Do jogo Do desenho, etc, né? Então vamos ficando por aqui Com mais um programa no Mofo Games Entrando aí nessa onda De caçar Pokémons Se você gostou do vídeo, né? Dá like Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Comenta aí Dá sugestões pra gente De jogos que você quer ver E é isso aí Valeu! Vários fotógrafos aqui do set Mas nenhum tão bom Que nem isso aí Tu viu? Mandei o escorto lá Com o diabo que carrega Não acontece de O Pokémon matar ali O fotógrafo Ainda não aconteceu ainda